E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como colocar crase no teclado. Como assim? Eu vou te mostrar como é que você ativa essa parte, porque a crase é um caractere secundário, tá? Da tecla do acento agudo normal. Então, eu vou te mostrar como é que você vai fazer para colocar esse acento, você aí que não está conseguindo ou está com algum tipo de dificuldade. É muito fácil e você vai aprender nesse vídeo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei uma foto aqui do meu teclado para mostrar para vocês por alto. E eu vou abrir um documento em branco, ó. E foi melhor para mostrar para vocês, ó. Seguinte, a crase, ela nada mais do que é que, por exemplo, quando a gente coloca o A, né? O A, a gente tem esse acento aqui, que é o acento agudo, e nós temos a crase, que é o acento para o outro lado. Ó, desse jeito aqui. Então, como é que você vai fazer para colocar o A com crase? Ó, aqui no meu teclado, ó, esse é o teclado de notebook normal, tá? Mas na maioria das vezes, a crase e o acento agudo vai estar no mesmo, na mesma tecla que está aqui, próximo ao Inter, ó. Nós temos aqui essa tecla, que é a tecla da crase e do acento agudo. Um está em cima, o outro está embaixo, tá? Então, primeiramente, se você simplesmente aperta duas vezes só essa tecla, ela vai te dar o acento agudo, né? É claro que sem nenhuma palavra, você tem que apertar duas vezes para ele aparecer assim. Mas para você inserir na letra, você põe a letra e aperta o acento primeiro e depois a letra. Então, como é que você vai fazer para acionar essa parte aqui, ó, a crase? Simples, você vai segurar Shift e vai apertar esse botão aqui. Então, para colocar no A, eu vou apertar, vou fazer o Shift, apertar a tecla e vou colocar o A. Da mesma forma com o E e assim em diante, tá? É claro que desde que a letra tenha crase, tá? Toma cuidado para você não fazer coisa errada aí, mas para você inserir a crase é muito simples. Você vai segurar Shift e apertar a tecla do acento agudo e da crase. Que é a mesma tecla, só que está dividido para os dois acentos, tá? Está aqui os dois acentos nessa mesma tecla, tá? No meu está do lado do P. Então, é isso que você vai fazer, tá? Quem tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!